Música Minha cama, não Local de repouso É um local que você vai Marcar o ponto com Deus É o local que você vai sentir Deus Esse local pode ser Um gramado lindo Vou dizer o meu prazer Eu tenho dois Eu gosto Um gramado lindo Tem um banco De madeira Tem um lago bonito Na frente Eu vejo muitos patinhos Eu vejo muitos pássaros Esse lago acertado de árvores Cheio de flores Um sol da manhã De nove horas da manhã Aquele sol lindo A música Vem da natureza Nesse local só tem paz Muita Música 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 Música